Essa poesia de William Blake inspirou o nome do livro de Aldous Huxley, As Portas da Percepção. Escrito em 1954 por Huxley, que era um adepto das filosofias orientais, indianas, gostava de explorar a diferença entre a cultura ocidental e a cultura oriental antiga, e a relação com a alma, com outros planos elevados de consciência, Huxley escreveu esse livro para relatar a sua experiência começada alguns anos antes com a mescalina, que é a substância extraída da raiz peyote. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante também, e é usada muito no xamanismo dos nativos americanos. É interessante ficarmos atentos que o ponto do interesse do Aldous Huxley, aparentemente aí nas pesquisas dele, não é que ele queria especificamente expandir a percepção. Ao ter essa experiência e comprovar o poder dessas substâncias na mente humana, ele também manifestou muitas preocupações que ele já tinha desde 1926, quando ele escreveu O Admirável Mundo Novo. Há 100 anos atrás, percebemos que o Aldous Huxley já tinha uma preocupação com o que estamos provavelmente vendo acontecer, ou começar a acontecer, agora, nessa segunda década do século XXI. Com o que se pode fazer quando se tenta controlar ou ter poder sobre o nosso subconsciente, sobre a nossa mente, sobre o nosso inconsciente, e é o que essas substâncias permitem. Ele teve acesso, ele conheceu o poder de expansão realmente de consciência, mas ele começou a entender e a juntar os pontos entre o que poderia vir disso no futuro, o futuro onde nós estamos hoje. As formas de controle sobre as pessoas através de substâncias que podem, a princípio, trazer alegria, sensação de paz, de conforto, de fuga, nos aliviar do estresse, e isso ele conheceu e entendeu. Lendo algumas coisas que o Huxley escreveu e vendo a entrevista que temos aqui, trechos, que ele deu em 1958, fico pensando o quanto o que ele fala é o que irá acontecer com o metaverso. O metaverso, a princípio, é uma mistura do universo de fantasia, onde as pessoas podem ser o que elas querem ser, mas o que elas não são, num ambiente onde você começa a ter acesso a tudo o que te interessa. Já sabemos hoje que existem, inclusive, as chamadas drogas tecnológicas. São estados alterados que se consegue com sons, com imagens, não necessariamente com a ingestão de algum produto. Então o Huxley estava preocupado com a abertura das portas de percepção, mas como isto também, ao ser conhecido por quem quer nos controlar, como isso poderia ter sido utilizado? Esse tipo de pensamento, obviamente, fascinou uma pessoa como o Jim Morrison. E o nome do livro do Aldous Huxley, As Portas da Percepção, serviu de inspiração para que o Jim Morrison batizasse a sua banda criada na Califórnia em 1965, The Doors. O Aldous Huxley era o escritor do admirável Mundo Novo. Ele não era um ícone da cultura hippie, ele não era um outsider, mas nessa fase, ele estava pesquisando o processo de expansão da consciência usando a substância mescalina, de forma controlada. E quando usamos o termo expandir consciência, é justamente isso que é o que chamava a atenção e o interesse dele nessa pesquisa. Essa substância não o tirava da realidade, não o levava para um estado de êxtase, viagens e visões psicodélicas fora do universo real. Pelo contrário, ele tinha a certeza que ele estava tendo acesso a essa realidade, porém de forma expandida. Ele conseguia ver além do que se via num estado normal, regulado de consciência. E é isso o que interessava na pesquisa dele. Porque ele acreditava que essa substância resgata uma capacidade que o ser humano tem quando nasce, e que, obviamente, com os estímulos que nós vamos recebendo ao longo da vida, somente nos anos iniciais da nossa vida, nós vamos fechando o foco, nós vamos estreitando essas percepções. Então, ele ouviu músicas, ele viu quadros, ele assistiu filmes, tentando entender como a percepção, a sensibilidade para a arte era maior. Ver e ouvir coisas que, em estado normal, não alterado, você não consegue. É a mesma experiência que buscou o Carlos Castanheda quando escreveu o livro A Erva do Diabo. Nesse livro, também escrito nos anos 60, depois de 65, quando terminaram as experiências dele com o índio Dom Juan, o Carlos Castanheda procurou o Dom Juan, que é um xamã indígena norte-americano, ali na região próximo ao México, Novo México, mais especificamente na região de Sonora, inclusive é o nome da tribo do Dom Juan, e é interessante notarmos o que há de ocorrências de OVNIs a partir de 1947, justamente nessa região sonora. E então o Castanheda se aproximou do Dom Juan para conduzir a experiência dele, no caso com o peiote, e ele identificar como o xamanismo dessas tribos trabalha a expansão de consciência e a relação com outros planos e com o conhecimento da Terra e cósmico. Então é interessante a abordagem que ele faz na Erva do Diabo, porque você começa, de uma forma complementar, assim como o Aldous Huxley trata, a entender como nós somos, ao longo do tempo, deslocados da relação que nós temos com o planeta, da relação que nós temos com uma entidade maior que certamente nos criou e da qual nós fazemos parte. O filme Altered States, que no Brasil ganhou o nome de Viagens Alucinantes, trata isso de uma forma muito interessante. É um filme do diretor Ken Russell, de 1981, com o William Hurt no papel principal, de um professor universitário que conduz pesquisas com essas substâncias de expansão de consciência e usando um tanque de regressão. Então é uma experiência sensorial que com o uso da substância, mais essa questão de você ficar flutuando num tanque de água, quase que entrando em estado de meditação e alterando as ondas alfa do seu cérebro, você vai atingindo um grau de consciência maior, expandido, que não é possível se atingir em outros processos que não sejam esse. Porém, o filme aborda de uma maneira bem interessante os riscos envolvidos nesse tipo de experiência e de busca. É um filme difícil de achar, eu tenho esse filme, gosto dele, e não por coincidência, porque provavelmente não existem coincidências, existem sincronicidades, na vida. Eu tive acesso a esse filme, mais ou menos na mesma época em que eu tive acesso ao livro do Castanheda e aos conceitos do Aldous Huxley. O personagem do William Hurt busca isso com a mesma obsessão que a gente vê no Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Quando o personagem principal, depois de ter tido aquela experiência com as naves, praticamente uma abdução, fica obcecado com a imagem daquela torre, que é chamada a Torre do Diabo, onde vai ser feito lá o contato, e enquanto ele não identificou aquilo e resolveu, ele abriu mão de família, ele começou a virar uma pessoa absolutamente desfuncional na sociedade. E isso, óbvio, é uma analogia, porque a gente é funcional na sociedade, desde que a gente atenda e esteja sujeito a esses processos que justamente fecham as portas da nossa percepção e estreitam e nos condicionam o nosso entendimento e o nosso foco. O preço é esse, é você ser desfuncional e você ficar muito fora da caixa numa sociedade que exige esse controle. E é possível entender essa busca, é possível entender o quanto ela pode ser apaixonante e atraente, mas é importante estar atento aos riscos envolvidos, porque é uma desruptura muito grande com a nossa vida, com o nosso ritmo, com a nossa sociedade, e com tudo que é esperado de nós para que a gente sirva ao sistema. Então, obviamente, no final do filme, a gente percebe o preço que o professor, que o personagem do William Hurt paga nessa busca. Por outro lado, refletindo aí sobre tudo o que aconteceu nos anos 60, nesse cenário que a gente está colocando aqui, o quanto pode ter havido de manipulação para que chegássemos no ponto atual. Vejam essas conexões que eu vou dividir com vocês. É interessante notarmos a relação que existe entre essa geração da contracultura hippie com bandas como The Doors, The Birds, Crosby, Steel & Nash, Frank Zappa, todos residiam nessa região, chamada de Laurel Canyon, em Los Angeles, todos floresceram ali. E talvez nem todo mundo saiba da relação ou da proximidade entre essa geração, entre esse pessoal todo, e o complexo militar americano naquele cenário ali após a Segunda Guerra, até os anos 60, quando floresceu essa contracultura hippie. toda essa área de Laurel Canyon, onde todas essas bandas estavam se formando, e esses jovens estavam se conhecendo e se frequentando, que, inclusive, é a região onde estava o Charles Manson. O assassino retratado no filme do Quentin Tarantino era uma vez em Hollywood, responsável pela chacina onde estava, inclusive, Sharon Tate, assassinada grávida, a esposa do diretor Roman Polanski, diretor do filme O Bebê de Rosemary, a atriz principal, inclusive a Mia Farrell, também era uma moradora dessa região, que é uma área que fica aos pés ali de um complexo militar, de uma base que hoje está abandonada, essa propriedade que a gente está vendo aí, chamada Lookout Mountain. Era uma base militar americana ultra-secreta naquela região, responsável por todos os filmes que hoje se tem sobre guerra, sobre experiências nucleares, sobre voo de aviões e bombardeios. Então, a gente, às vezes, se surpreende com a qualidade das imagens que se tem da guerra ou dos aviões bombardeiros que participam de todas as operações americanas daquela fase, daquele tempo, dos testes nucleares, é porque foram produzidos por esse complexo de Lookout Mountain, que fica ali nessa região de Laurel Canyon, ali em Los Angeles, Califórnia. Eu estive lá em 2015, e Los Angeles transmite uma energia estranha, uma energia sombria. A gente passa por lugares e é difícil não se lembrar de filmes como Alphadog, Marcados para Morrer, ou Os Reis da Rua. Passar pelo Cécio Hotel e lembrar das histórias desse hotel que, durante décadas, foi palco de crimes, de situações muito estranhas, é considerado um hotel assombrado. Inclusive, lá ocorreu o caso da Elisa Alain. Nós estamos vendo aí o vídeo gravado no elevador do hotel. Aparentemente, ela teve um surto e foi encontrada na caixa d'água do Hotel Cécio. Uma condição absolutamente difícil e improvável de acontecer. Mas o que aconteceu? Então, Los Angeles tem esse ar sombrio. Apesar de ser uma cidade com um céu azul lindo, uma luz muito peculiar da cidade, teoricamente, pela beleza dela, não deveria ser assim, mas ela transmite, sim, uma energia estranha, sombria e pesada. E a gente vê as raízes disso quando abordamos esses temas de como era a região, lá na década de 60, berço dessa contracultura que talvez tenha sido um movimento orquestrado. Vejamos por que dessas conexões entre a contracultura, essa geração de músicos que influenciaram todo aquele movimento hippie e o complexo militar dessa época. O pai do Frank Zappa, por exemplo, trabalhava nesse complexo e era um especialista em armas biológicas. Há quem diga que ele, inclusive, participou de experimentos na região de Baltimore relacionados ao controle da mente, projeto conhecido como MK Ultra. O pai do Jim Morrison, que é o objeto aqui do que nós estamos falando, do The Doors e das portas da percepção, era um militar de alta patente da marinha americana cujo depoimento em relação a uma operação que eles estavam realizando próximo do Vietnã deflagrou, ou seja, originou a reação americana de onde iniciou-se a guerra do Vietnã, que aparentemente foi uma ocorrência não comprovada. Foi um relato de que teria havido uma reação hostil, de que teria havido um ataque que originou a reação americana e dali começou a guerra do Vietnã, atrás da qual havia uma série de interesses em jogo, como sempre há nas guerras, como foi na guerra do Golfo, na guerra ao terror, e está sendo agora na guerra do leste europeu. Então é interessante fazer essas conexões. pessoas ligadas teoricamente à contracultura, a uma geração que vai influenciar outra, na verdade são filhos de militares influentes de alta patente, envolvidos em operações ultra-secretas e numa época de guerra fria e quem viu os outros vídeos aqui do canal entende o que estava acontecendo ali entre 1947 e 1960. É interessante notar, vejam aqui nessa notícia, que o Lookout Mountain Laboratories, aqui onde eram feitas essas filmagens dos testes militares, funcionou de 1947 até 1969. Quem viu os outros vídeos do canal sobre OVNIs, sobre abduções, entende a relevância ou a incrível coincidência que pode estar por trás dessa data. E já que estamos falando em 1947 e fazendo essa correlação com o assunto de OVNIs e alienígenas, olha que interessante sobre o Jim Morrison, ele se auto-intitulava o Rei Lagarto. Você encontra esse tipo de tratamento em diversas matérias quando se referem ao Jim Morrison, como King Lizard, o Rei Lagarto, e há várias justificativas e teorias para quem for pesquisar isso, mas a mais aceita é que ele se auto-intitulou O Rei Lagarto em uma poesia que ele escreveu em 1968 e que depois fez parte da letra de uma música que ele gravou em 1970, a música se chamava A Celebração ao Rei Lagarto, Celebration to the King Lizard, onde ele cita essas palavras em relação em relação a si próprio ou ao personagem que ele quer personificar na música. Para todos nós, a figura de répteis e lagartos também tem uma correlação muito oportuna, interessante, ou é uma coincidência com assuntos que nós tratamos no canal, nos vídeos sobre abduções e nos vídeos sobre ufos. E agora o gancho, a conexão com toda essa questão das portas de percepção que originaram, óbvio, o interesse dele pelo Aldous Huxley e o batismo do nome de The Doors para a banda dele, com a questão do xamanismo que também está relacionada ao uso do peiote e da mescalina. Muito dessa aura que o Jim Morrison encarnava, essa aura mística, era também relacionada ao xamanismo. Os seus biógrafos relatam que na sua pré-adolescência em viagem com sua família ele presenciou um acidente na estrada onde eles estavam passando onde um veículo cheio de indígenas americanos todos morreram no acidente e aquilo causou um trauma ver aquilo que tinha 11 anos de idade. Quem acompanha as lendas dessas tribos indígenas americanas cita que é comum nessas culturas a crença que o espírito de índios mortos reencarna nas pessoas que estão próximas no momento da morte. Talvez no subconsciente ou no inconsciente do Jim Morrison ele tenha recebido o espírito de uma entidade indígena nesse acidente que ele assistiu e isso influenciou nessa busca xamânica nesse interesse por essas experiências psicodélicas e de projeção e de alteração da consciência. Ou seja, temos aqui uma série de conexões interessantes relacionando música, militares, contracultura, abertura de consciência, uso de substâncias como mescalina, peiote, LSD que influenciou uma geração que teve um peso enorme para mudar o rumo e a cultura no final ali da segunda guerra mudar todo o American Way of Life dos anos 50 e comecinho dos 60 para toda a cultura hippie a cultura que iniciou os anos 70 que muitos reputam como sendo a era de aquário e por trás da qual também se tem uma série de interesses em mudar o comportamento das pessoas. Então é importante que todos nós que somos ou nos consideramos mentes abertas estejamos cientes dos riscos e das responsabilidades de mantermos essa nossa mente aberta com responsabilidade mas sem abrir mão dessa jornada instigante que é buscar conhecimento e nos mantermos preparados para explorar o melhor que a vida pode nos trazer. Hoje todos nós estamos numa situação bem pior em relação a esse tipo de condicionamento do que estavam essas pessoas que nós estamos colocando aqui. O livro do Aldous Huxley foi escrito no final dos anos 50 as experiências do Castanheda foram conduzidas no começo dos anos 60 e o Jim Morrison e essas outras bandas da contracultura hippie vieram ganhando espaço e disseminando esse pensamento ampliando esse tipo de abordagem na virada para os anos 70. A questão é isso tudo está relacionado à busca das pessoas por ampliar a sua consciência por fugir de um controle de algo maior. as pessoas estão buscando administrar essa necessidade de manter as suas portas de percepção a sua sensibilidade o seu sensorial aberto e conectado com algo maior que existe na arte na música na pintura no cinema no nosso mundo em geral e na conexão com as pessoas e que esse condicionamento esse treitamento de foco obriga para uma pessoa sensível para uma pessoa que tem uma relação diferente com a terra com o cosmos com o uno isso é muito complicado e infelizmente se busca isso nessas substâncias nesse tipo de fuga nós não temos o preparo ancestral que por exemplo os xamãs tem para lidar com isso são conhecimentos passados de geração em geração para que eles estabelecessem essa relação com essas substâncias com a terra se religassem à natureza e a algo maior para nós que confundimos isso com o uso recreativo e não temos o preparo isso é mais desafiador hoje então século 21 2022 isso está muito mais complicado nós temos uma verdadeira batalha pela nossa atenção pelo nosso foco nós estamos cada vez mais nos tornando amestradores e preparadores de algoritmos e da inteligência artificial cada vez mais nós temos a nossa atenção e o nosso foco disputado pelas redes sociais nós estamos nos tornando pessoas acostumadas a ler textos de 140 caracteres a assistir vídeos de 15 segundos a gravar vídeos de curtíssima duração isso nos desafia a tirar conclusões em cima de pouquíssima informação estamos perdendo a capacidade o interesse a curiosidade que construiu a nossa civilização a nossa inteligência a nossa cultura isso está sendo delegado para as máquinas para os algoritmos e nós pagaremos um preço o Elon Musk já disse que em 20 anos o ser humano vai ter a inteligência média ou QI de um gato porque nós estamos delegando um monte de informação para que os algoritmos saibam fazer isso por nós mas nós não estamos aproveitando esse tempo que estamos ganhando para nos dedicarmos a um entretenimento melhor a assimilar mais informação útil e ampliar o nosso conhecimento e nos aprofundarmos em nós mesmos pelo contrário talvez a entrada no metaverso que é o próximo passo que está muito próximo vai definitivamente nos transformar nas baterias da matrix ou será que não cabe só a nós refletirmos sobre isso mantenham-se ligados e fazendo as conexões entre os pontos para manter as suas mentes abertas em protesto as amiguinas as amigas as amigas de resistência entre os pontos